E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech. E hoje eu tenho duas notícias pra vocês, uma ótima e uma boa. A ótima é que ao monitorar os preços do AliExpress, eu consegui encontrar um smartphone com um excelente custo-benefício. E esse smartphone é o Realme 5i. E no caso ele estava custando R$ 614,00. Só que tinha o cupom lá da AliExpress, que no caso era o Realme 10, e quando você colocava, ele ficava R$ 547,00. E olha só as especificações do bichinho. Ele tem Snapdragon 665, igual lá do Redmi Note 8. Ele tem 5.000 mAh de bateria. A única economia que eu vi aí da parte da Realme em relação ao Redmi Note 8, é que ele tem uma tela apenas HD. E só pra constar, a tela dele tem 6.5 polegadas. Ou seja, é maior do que a do Redmi Note 8. E também tem as bordas muito finas. Vendo esse preço baixíssimo e as especificações do smartphone, eu até pensei, não. Porque tem alguns aparelhos da Realme que a gente olha, realmente o custo-benefício é muito bom. A gente vai olhar, só tem a banda B3, não tem a B7, né? E aí eu fui olhar, pelo menos que tem a B3 e a B7. Só, galera, que ele tem a B3, a B7 e a B28, pra minha surpresa. Pena que esse preço era só até ontem, ele deu uma subida, e esse cupom de Realme 10 expirou, porque muita gente comprou. É por isso que eu sempre tô batendo aqui nessa tecla. Sempre nos finais dos vídeos, eu falo pra vocês, acessem o link de cupom de desconto e oferta diária. Tá lá no finalzinho. Só que algumas pessoas perdem a oportunidade de entrar lá no grupo. E galera, todos os links que eu deixo aqui são seguros. E se você comprar por um deles, tem como eu saber que você comprou. Não tem como saber o seu nome, mas tem como saber que você comprou o aparelho. E no caso, eu percebi que quando eu postei lá no nosso grupo, o link do Realme 5i, juntamente com o cupom dele, Teve uma pessoa que foi lá e comprou, que no caso é um sortudo, porque conseguiu pegar o aparelho por 547 reais. Mesmo que ele receba uma taxação da Receita Federal em 60%, ainda vai custar abaixo de mil reais. Eu mesmo não fiz a aquisição do aparelho, porque não deu tempo, cara. Foi uma promoção, assim, muito relâmpago. A galera que já entrou no grupo de cupom de desconto, e usou o cupom, paga um preço baixíssimo pelo smartphone, Sabe como é que o grupo funciona, então faça isso agora, se você ainda não participa do nosso grupo, Tá aqui no finalzinho da descrição do vídeo, tem lá o link, clicou, entrou, e aí você passa a ter acesso a essas promoções relâmpago. E a notícia boa, galera, é que apesar dele ter dado uma subida no preço, acho que ele tá custando aí uns 680, Eu vou deixar o link dele aqui e você dá uma olhada. Mas ainda tem um novo cupom, que eu vou deixar aqui na descrição também. Então, aplicando esse cupom, você tem mais ou menos 47 reais de desconto. E eu acho que ainda vale a pena. Esse sim, poderíamos dizer que é o concorrente real do Redmi Note 8. E não o Realme 5 Pro, que tá acima dele. Pelo menos essa é a minha opinião. Galera, aproveite, porque esse novo cupom, ele também tem um limite. Então, logo, logo ele vai expirar. E se você tá com vontade de comprar, mas ainda não sabe como fazer, todo o procedimento, eu vou deixar no card aqui de cima, o tutorial onde eu ensino a você comprar na AliExpress, qualquer smartphone. Bom, galera, o vídeo foi esse daí mesmo. Como eu falei pra vocês, participe do grupo de cupom de desconto, pra vocês terem essas ofertas relâmpago. E claro, pra não perder o hábito, deixa o like nesse vídeo, que eu sei que vai ajudar demais vocês. Assina aqui o canal, clica em inscrever-se, caso você ainda não seja inscrito. E ativa o sininho de notificações. Se você tem alguma dúvida no procedimento de compra desse smartphone ou aplicação do cupom de desconto, vai lá no meu Instagram e manda sua pergunta pelo direct. É arroba VilaTec. Vou sair fora agora. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus.